Refrão 1 Cristo é o meu fundamento A rocha onde estou Quando tudo é abalado Feliz ainda sou Refrão 2 Minha festa em Jesus Que nunca me deixou Fiel por gerações Meu Deus nunca falhou E não vai Aleluia Mesmo em meio ao caos Tenho paz dentro de mim Meu refúgio e minha força Em Ti vou prosseguir Minha festa em Jesus Pois nunca me deixou Fiel por gerações Meu Deus nunca falhou Ele não vai Não vai Ele não vai Ele não vai Diga não vai Não vai Não vai Não vai Ele 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 não vai Diga Cristo Cristo é o meu fundamento A rocha onde estou Quando tudo é abalado Feliz Feliz ainda sou Minha festa em Jesus Pois nunca me deixou Pois nunca me deixou Fiel por geração Meu Deus Diga isso Não vai Não vai Ele 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 não vai Interligue Uh! Nossa confiança está nele Nós podemos confiar Interligue Uh! Uh! Ha, 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 ha Bom dia Minha casa Em ti edifiquei Estou seguro Não me abalarei Minha casa Em ti edifiquei Estou seguro Não me abalarei Você pode dizer isso Minha casa Em ti edifiquei Estou seguro Estou seguro Estou seguro Firme Firme e cego estou Não me aparei Repete Não me aparei Firme e cego estou Que o céu perfunda-me A rocha Quando tudo é Bela Feliz Minha mão estreia Jesus Que nunca Fiel Fiel com Jesus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Falhou E não vai E não vai Uma pausa Um, dois, três Ele não vai pagar Ele não vai pagar Diga isso Não vai Ele não vai Não vai Ele não vai Ele não quer Ele não quer Ele Toda a terra E doará Meu ser Meus ossos Cantarão Grande 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 Vamos dizer isso Igreja Toda a terra E doará Meu ser Meus ossos Grande É o Senhor E doará Mais uma vez Mais uma vez Toda a terra E doará Meu ser Meu ser Meus ossos Grande Grande Diego Diga toda a terra Um, dois, três, espera Toda a terra Doará Meu ser Meus ossos Grande Grande É o Senhor Toda a terra Toda a terra Doará Meu ser Meus ossos Cantarão Grande É o Senhor Com Teu vôlego Dentro em nós Derramamos Louvor Com Teu vôlego Dentro em nós Derramamos Grande é o Senhor Grande É o Senhor Grande Só as vozes vem parando Grande é o Senhor 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 Grande Ó Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor